Traga o amor, de engada é zumba, eu e você, fechando a lacuna Quebrando tabu, surfando nas dunas, tombando shabu, levantando colunas Tô abençoado, tô metido blindado, tô voando sem asa, tô vindo filmado E quem vem desarrumar, não arruma nada Tô vendo além da curva do rio, tô tem a postura, tô além de views Tô viril, raridade, tonelada, pluma, tô a jafartura Traga o mil e uma, tô pra seca arruda, floresta escura Hoje eu tô sol, amanhã eu tô lua, tô com uma sede, tô tomando uma Tô pisando fofinho como se fosse neve Tô pisando fofinho como se fosse neve 16 tonelada de rap, bê 16 tonelada de rap, bê Tô discurso de ódio, não me contamina Tô porque é lá na avenida, tô samba da vila Tô no flux das casinha, tô no giro com a família Tô comendo que é tinta, cabeça de mina Tô com duverdinho, tô com anfetamina Tô aché Bahia, tô anticoxinha Tô de quebradinha, tô índio também Tô kit da puma, o cheiro perfuma Flow trap, nós dropa lorota, não tem Envolvido eu tô no bonde do tei, 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 tei Vem ser minha rainha que eu tô tipo rei, 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 rei Tô filha da puma, pros filha também Tô mal, tô bem Tô livre, tô leve, tô solto Tô love, eu tô, picadilha, eu tô Tô grato essa vibe, arigato Sabota, sabota, sabota O preto plebeu, que a morte venceu A visão que passou, sem maldade foi de dorobô Morô? Curtindo a vida eu tô Dizem que é bruto, olha só como eu tô Tô paz entre nós, tô na sintonia Tô fundo de quintal, tô bezerra da sil Também tô pique de honga, fogo nos racistas Tô riscando de testo, falsários da lista Mas, 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 se você não deve Firmão, fica leve Se vivo, se você não deve Firmão, fica leve Se vivo, se você não deve Firmão, fica leve Se você não deve Firmão, fica leve Entendeu? Firmão, fica leve Firmão, fica leve Firmão, fica leve E aí